Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a sua vida E em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho Por aí te torar, teus sonhos tão esquisitos Vai reduzir as ilusões a pão Preste atenção querida, de cada amor Tu herdarás só um suíço Quando notares, estarás abençoado Abismo, abismo E cavaste com teus pés O sangue bem Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar, teus sonhos tão esquisitos Vai reduzir as ilusões a pão Preste atenção querida, de cada amor Tu herdarás só um suíço Quando notares, estarás abençoado Abismo, abismo E cavaste com teus pés O sangue bem, amor, preste atenção querida, de cada amor